Esse aqui, gente, é o lagarto de folhice, ó. Eu tô filmando ele, ele tá correndo, né? E aqui bem perto, aqui é do Ibama, daqui da Mata Trântica, do Parque das Dunas, aqui em Natal, né? O Parque das Dunas é uma área preservada, né? É de Parque Nacional das Dunas. Esse aqui é o lagarto de folhice. Tô aqui no campo de futebol, vem perto de um hospital, né? Eu não vou dizer o nome do hospital, pra preservar as imagens do hospital, né? A cauda desse aqui ainda é pequena, porque se ele eu encostar muito perto dele, ele pode me machucar com a cauda dele, né? Tá um pouco assombrado, porque eu tô filmando um pouco perto, mas se eu encostar perto, esse animal, ele pode me machucar com a cauda dele e causar um ferimento em mim, né? Tô me prontificando em fazer essas imagens pra vocês, essas imagens lindas da natureza, né? Bem perto aqui do antigo, do Parque das Dunas, do antigo Bosco dos Namorados. Aqui é um campo de futebol, ó. Um campo de futebol. Mais na frente fica o TRE, o TRE regional, né? Alguns prédios, né? E eu tô me aproximando mais um pouco, né? Ele pode me ferir, por isso que eu não tô encostando, né? A cauda dele, ele se defende dos predadores e alguém que queira pegar ele e machucar, né? Preserva a natureza, compartilha essas imagens, né? Se inscreve, deixa teu like, faz teu comentário, vamos que vamos. Fica com essas imagens lindas, né? Esse é o chamado lagarto de folhas. Esse não é pequeno, né? Fica com Deus, né? Deus te abençoe e vamos que vamos.